Se eu voltar pra cá Sabe, galera, Bismarck NVA99 na área, beleza? Rapaziada, como vocês viram no último vídeo aí, eu e meu parceiro Wesley fizemos uma viagem de emergência 30 quilômetros longe da cidade Agora estamos aqui, chegamos de Paranajá Estamos no mesmo dia, só que estamos cortando o caminho pela linha Santa Rita Pra nós evitar de passar ali pela Neuviária, onde direto tem muita carreta Muito movimento, entendeu? E é o seguinte, eu falei, vamos pela Santa Rita ali que eu já gravo um videozão No Astral de Chão, que o pessoal gosta de motovlog no Astral de Chão E a 99 praticamente foi feita pra Astral de Chão, vocês estão ligados, né? E aqui, nossa senhora, essa rua aqui faz tempo que eu passei por aqui Já tem acho que uns dois anos atrás que eu passei por aqui E tinha chovido na época, tava só bagaceira essa rua Agora não, agora tá filézinha, tá só o ouro Aí eu falei, vou falar pro Wesley, vamos ali Ó a matinha, fechada, filé Aí eu falei pro Wesley, vamos pela linha ali pra nós cortar pela Santa Rita Que nós vamos saindo até 14 já Que eu já vou gravar um videozão pra rapaziada Motovlogzão brabo Mostrando aqui esse caminho Esse caminho aqui, pra quem tá vindo ali de Presidente Médicos É do lado da empresa Big Sal É do lado, a rua é do lado Você entra Você já vai dar nessa linha aqui Você vai sair aqui atrás da empresa de De arroz, Rical Você vai sair aqui atrás da Rical, beleza? Já corta e já dá na T14 Ó, tá filézinha, tá vendo? Essa rua aqui, ela é É, como eu falei, é uma linhazinha, né? Só que o pessoal usa muito Ainda mais o pessoal que trabalha ali na empresa ali da Big Sal Pra cortar caminho, precisar passar pela BR Fazer aquela curva danada Aí, por aqui é bem mais rápido Você economiza tempo Gasolina Só que por aqui é ruim Só na época da chuva Olha, olha, eu quase caí Ah, doido, eu quase tô vindo aqui Aqui é Aqui só é ruim, como eu falei, na época da chuva Aqui virou um lameiro, moleque Você não consegue passar isso aqui não, tá? Essa terra aqui socada aqui, ó Vira um Naquele barro que gruda na moto Nossa senhora Fica pior que pinche E é o seguinte, rapaziada Esse vídeozão vai ser meio rápido, tá? Só pra trazer conteúdo aqui pro canal Só pra não deixar vocês Sem motobrog A 99 tá como, daquele jeitão Toma com o escape original Porque vocês sabem, né? Tivemos que pegar a BR pra ir pra outra cidade Aí escape turbo na BR é embaçado A Polícia Federal Rodoviária Embaça por qualquer coisinha, entendeu? Aí eles veem a 99 equipadinha assim E fazendo berro, moleque Cê é doido Enquadra na hora E nós faz de tudo pra andar certinho Mas cê tá ligado, né? Nós tem que dar aquela causada, né? Se não for pra causada Nem sai de casa, né, meu parceiro? Cê tá doido Aí que eu falei pra vocês Já tá a empresa aqui, ó Empresa Rical Aqui já é a linha Santa Rita A Santa Rita aqui já Ali já é a T14 Já vamos dar ali no Na T14 Pra quem não sabe É a rua do shopping Daqui da cidade, né? O IG Shopping Tá porra Cês vê, ó Linha Santa Rita De boa Tô mostrando esse caminho aqui Pra rapaziada Porque eu conheço bastante gente Que gosta de De viajar Pegar a Presidente Médicos ali Só que não gosta de sair pela BR, né? Pra evitar Grandes transtornos Eita porra, aí sim Aí eu tô mostrando esse caminho aqui Pra vocês Se quiser cortar o caminho Aí tipo assim Tem como você vir pra T14 Pegar a Santa Rita pra lá Cê já vai dar no anel viado Pegando reto aqui Aqui já é a T14 já Aí se você preferir cortar mais caminho Cê vai andar um Um quilômetro a mais Mas cê vai pra estrada de chão Se não for a época das águas Tá de boa Aí É o seguinte rapaziada Você Vai sair aqui Na T14 E os caras Acabou de jogar uma água aqui Só pra lascar com nós A moto tá limpinha Limpinha sim Só tá poeira Agora vai sujar de barro Vou ir na moralzinha aqui Pra não poder encardir a moto E é isso aí Meu povo Já se inscreve no canal Já vai deixando seu joinha Pra fortalecer Se você caiu de paraquedas Fortalece nós Com seu like Com a sua inscrição Muito obrigado Pelo seu apoio Por mais Por estar aqui assistindo Mais um vídeo Do nosso canal Beleza Graças a vocês Nosso canal tá crescendo Eu não sei Quando eu vou postar esse vídeo Mas hoje Quando eu tô gravando esse vídeo O nosso canal Tá exatamente com 27.400 inscritos Beleza Ou seja Tamo quase chegando a 28.000 Talvez quando eu postar esse vídeo Já esteja passado de 28.000 Tomara Deus abençoe E eu quero Eita porra Arrotei aqui E eu quero agradecer a vocês Mais uma vez Porque se não for a vocês Se não for graças a vocês Nosso canal não cresce Beleza Muito obrigado Tamo junto Canal NVA99 Direto aqui de Giparaná, Rondônia Tamo aqui na T14 T14 Linha Santa Rita Fechou Valeu, valeu Fui Deixa eu arrumar certo Vamos gravar Vamos gravar Dancinha Postei uns vídeos aí Sem dancinha O povo ficou brabo Vamos fazer dancinha Então né Bora Top, top Tchau 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 Tchau